Não precisa ter pena de mim, coração Quando quiser pode parar Esta vida pra mim não é vida, coração Chega de tanto penar Já cansei de viver deste jeito Não suporto esta solidão Para agora, coração Coração, coração Não me deixe sofrer, coração Coração, coração Quando quiser pode parar Esta vida pra mim não é vida, coração Chega de tanto penar Já cansei de viver deste jeito Não suporto esta solidão Para agora, coração Coração, coração Coração Não me deixe sofrer, coração Não me deixe sofrer, coração